O curso de gestantes da Unimed Vale do Caí está na sua 28ª edição. Estamos aqui com a gerente e enfermeira Rosemary para explicar um pouco como funciona o curso. Bom, então é com grande satisfação que estamos divulgando mais esse curso realizado aqui pelo Espaço Vida, que é o nosso curso de gestante. Nós realizamos todo ano, são três cursos, esse é o nosso primeiro curso deste ano. Então, inicia agora dia 25 de março, as inscrições já estão abertas e é aberta a toda gestante, independente de ter plano de saúde ou não. Quem pode participar? As mãezinhas, as gestantes, podem trazer os pais, as dindas, as avós, podem vir a gestante e os acompanhantes. Quantos meses de gravidez é necessário ter para poder participar do curso? Olha, aí depende do estado geral da mãezinha, né? Ela pode vir tanto no início da gestação como no final. O nosso curso, ele dura em torno de um mês e meio. Esse primeiro curso, então, começa agora dia 25 de março, como eu comentei, e vai até dia 6 de maio. São sete encontros. Em agosto, nós teremos outro curso. Então, as mães que estão no início da gestação, se quiserem deixar para o próximo, tranquilo também. Então, a gente indica para quem está mais quase no final da gravidez, né? Aquele período que ela tenha mais dúvidas, né? Porque é o momento que ela pode estar esclarecendo dúvidas com os profissionais que vão estar presentes aqui no curso. O que é trabalhado durante o curso? Bom, são abordados vários aspectos, né? A gente inicia falando sobre nutrição, aspectos emocionais, sobre o parto, o puerpério, sobre a questão da amamentação, dos cuidados com o bebê, da relação que se deve ter entre pais e filhos. São diversos assuntos que é do interesse dos pais, né? Da criança. Onde o curso acontece? Bom, o curso acontece aqui no Espaço Vida, que é na Rua Oswaldo Aranha, 17 e 19, todas as quartas-feiras, com início às 18h30. São duas palestras por noite. Vai até em torno de umas 20, 20h30, até para as mãezinhas já ir se programando. O encerramento, que é o último dia, que vai ser 6 de maio, nós sempre realizamos lá no Hospital da Unimed, que é um momento em que a gente aproveita também para mostrar às mães, para elas poderem conhecer onde fica o centro obstétrico, onde que é a sala de parto, para elas já irem sem aquele medo do desconhecido. Já vão conhecendo o que é uma sala cirúrgica, já vão sabendo onde elas vão ser atendidas. O intuito nosso aqui, como é função aqui do Espaço Vida, é a gente promover a saúde, né? Então, o curso de gestante é para isso, é promover a saúde, deixar as mãezinhas mais tranquilas, dar essas informações que tantas mães, principalmente as mãezinhas de primeira viagem, têm dificuldade em saber e têm interesse em saber. O que é necessário para se inscrever? Apenas pode telefonar, né? 3649 3040, dando seu nome, ou as que quiserem vir até o Espaço Vida, elas se inscrevem diretamente aqui. O curso inicia no dia 25 de março e as inscrições já estão abertas. Muito obrigada, Rosemaria, pela entrevista. Voltamos ao estúdio.